A operação para coibir jogos de azar é num bar e numa lanchonete. Os policiais receberam denúncias de que ali funcionavam máquinas de caça-níqueis. Eles chegaram lá e realmente encontraram duas pessoas jogando e encontraram também quatro máquinas caça-níqueis. Essas máquinas estavam num local isolado e lá nesse mesmo local eles também encontraram dezenas de carteiras de cigarro, cigarros contrabandeados que também foram apreendidas. Todas essas pessoas e todo esse material que foi apreendido foram levados para a delegacia para as devidas providências. Vale lembrar que esse crime de jogos de azar é uma contravenção. Mesmo assim a polícia acaba sempre atendendo as denúncias para poder coibir essa prática aqui no Estado. Fred.